O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Mello. Termina assim mais uma semana sofrida para as mamãs zungueiras, que sem encontros de concertação, pedidos de autorização, aviso prévio ou organização, decidiram sair à rua. Com cânticos e palavras de ordem, marcharam até o governo provincial para tentarem travar a intenção do governador de expulsá-las das ruas do São Paulo. O homem viu-se obrigado a apelar a serenidade com promessas de um futuro melhor para as zungueiras. E se o trabalho dignifica o homem, como diz a velha máxima, os deputados aprovaram a nova Lei Geral do Trabalho, que segundo os representantes do povo, introduz vários aspectos positivos. De acordo à nova lei, os trabalhadores vão agora poder ter segurança nos contratos, com a passagem de contratos por tempo determinado para tempo indeterminado. Mulheres passam a ter direito a mais um mês de licença pós-parto, mas não remunerado, claro. Quem viu as suas intenções duradas, o que até fez com que desse um chumbo à lei, foi Florbella Malaquias. A líder do PHA queria acrescentar à proposta a licença mensual, mas não recebeu o aval dos colegas deputados. Mas este não foi o único motivo de desacordos na Casa das Leis. A discussão da proposta de lei orgânica das organizações não-governamentais também deu muito pano para manga. A UNITA sequer queria que o assunto fizesse parte da agenda, mas como a maioria vence, o partido maioritário fez avançar a proposta de lei. Se por cá parece haver a intenção de retirar a autonomia e a importância de algumas organizações, a nível do continente uma parece ter acordado do sono. No dia em que se comemorou o continente, o presidente da União Africana decidiu reivindicar um lugar nas importantes organizações internacionais. Se vai ser ouvido ou não e se a organização vai continuar a pressionar ou aguardar o 25 de maio de 2024 para voltar a tocar no assunto, vamos saber nos próximos tempos. O que infelizmente não pôde ser adiado foi a morte do jornalista António Mochilella, que dedicou muitos anos à profissão tida como sacerdócio. Tristeza para a classe. Mas como se diz, vão-se os homens, fica o legado. E o legado do homem do abraço, do tamanho do mundo, há de ficar. Um mundo que está a ser desbravado pelo presidente da República em mais uma viagem, desta vez com aterragem na Itália, onde João Lourenço foi à busca de investimentos para o país. De regresso à casa, lembramo-nos de mais uma máxima popular. Papá chegou, fome acabou. Será que o pai trouxe alternativas para se contrapor à mais nova proibição, saída da cartola do governo? Nestes dias que andaram, foi proibida a importação de produtos que ferem a moral da população. São eles os subprodutos do frango, como a zinha, pescocinho, rabinho e todos os zinhos que de repente tomaram conta das praças e mercados do nosso grande e belo país. Segundo o governo, estes derivados são impróprios para o consumo e não dignificam a dieta humana. Como começaram a fazer parte da dieta dos angolanos? Ninguém sabe. Por que começaram a fazer parte da dieta dos angolanos? Não se quer saber. O que vai agora fazer parte da dieta dos angolanos? Ninguém vem responder. Mas fere mais a moral comer os restos de frango ou não ter de todo o que comer? Com a caixa de frango a roçar os 10 mil, a de entrecosto a passar os 20 mil, a caixa de peixe por aí além, o que vão comer os angolanos que nos últimos tempos se socorriam da massa com pescocinho? Definitivamente foram-se os tempos das mesas fartas, os tempos em que as patinhas e asinhas eram petisco em casa de pobre. Os tempos das almoçaradas à moda angolana, como nos lembram as female move. Só para saber, estou a telefonar. O feixe já está no fogo, a água do fungi também, Maria de colomolho, nas prazes assando o dinde, e a chica fez-me o pete, que está a cheirar muito bem. Os cultos um campo pete, que está saboroso também. O feixe já está no fogo, a água do fungi também, Maria de colomolho, nas prazes assando o dinde, e a chica fez-me o pete, que está saboroso também, Maria de colomolho, nas prazes assando o dinde, e a chica fez-me o pete, que está saboroso também. A chica fez-me o pete, que está saboroso também, Maria de colomolho, nas prazes assando e a chica fez-me a chica fez-me, o pete fez-me o pete e o pete fez-me o pete. Entre, a chica fez-me o pete feito, que está saboroso também. A chica fez-me, a chica fez-me, a chica fez-me ou a chica fez-me, Pescamos uma garofa, ué Campanha só pra fazer, boca ué Pescamos uma garofa, ué Campanha só pra fazer, boca ué Pescamos uma garofa, ué Campanha só pra fazer, boca ué Este é o Almoço à Angolana das Female Move com participação de Dom Kikas Foi ainda destaque durante a semana o relatório do Centro de Investigação Económica da Universidade Luzia de Angola sobre a legislatura passada Tirando a exatidão dos números não é certamente novidade para ninguém os dados que o documento traz O nível de vida da população e o seu poder de compra baixaram consideravelmente nos últimos cinco anos Não admira que bem à moda angolana se criassem alternativas como os restos de frango para a falta de dinheiro para comprar outros condutos que estão a custar os olhos da cara De acordo com o Simvistec o nível de vida baixou desde 2017 cerca de 40% e o poder de compra dos funcionários públicos mais de 80% Estas contas levam-nos a conversa com Ivaristo Molosa O resumo semanal da atualidade passa por aqui A política A economia As polémicas O rumo do país As decisões em análise Todas as sextas-feiras No final da tarde com o diretor do jornal Valor Económico Ivaristo Molosa Rádio é essencial Uma opinião por valor Boa tarde Ivaristo Molosa São contas do Simvistec baseados nos dados do Instituto Nacional de Estatística No final de 2022 as remunerações totais do Estado representavam em poder de compra 22% do que eram em 2017 e a redução do poder de compra dos funcionários públicos atingiu mais de 80% e entre 2017 e 2022 a queda do nível de vida das populações aproximou-se dos 40% na prática esta redução é sentida? Eu até poderia fazer-te essa pergunta se tu sentes ou não esta redução do nível de vida eu penso que sim aí considerações que são feitas no relatório e a que tu fazes referência mas há alguns aspectos fugindo um bocadinho do economês como se diz há alguns aspectos da vida real que são perfeitamente notáveis nós às vezes esquecemos-nos que fazendo tendo como período de referência o primeiro mandato do presidente João Lourenço nós temos de ter em conta desde logo que neste período foi nesse período em que coincidentemente houve uma deterioração significativa do poder de compra das famílias por força da perda do valor da moeda nacional que nós assistimos nós até hoje temos pessoas que quando fazem contas da vida costumam fazer matemáticas com o câmbio anterior à chegada do presidente João Lourenço ao poder portanto todos nós assistimos a perda vertiginosa do poder da aquisição da moeda nacional e que foi desacompanhada preciso que se diga assim com o não aumento ou que foi acompanhada melhor com o não aumento ou com o não ajuste dos rendimentos das famílias ou seja por um lado houve uma perda significativa do poder de compra em decorrência da perda de valor da moeda nacional preciso escusado aqui dizer lembrar aqui a grande exposição que a nossa economia tem ao mercado externo portanto houve essa perda de poder de compra e não houve esforços significativos de compensação nos rendimentos e ainda que houvesse não seriam suficientemente significativos para compensar a perda do valor de compra porque se nós olharmos para os câmbios que nós tínhamos porque é preciso situar que este trabalho faz referência sumariza o primeiro mandato do presidente João Lourenço portanto os primeiros cinco anos e se nós fizermos uma comparação do valor do Kwanza no período anterior a chegada do presidente João Lourenço e o Kwanza que nós tivemos entretanto nos últimos cinco anos não haveria ajuste salarial suficiente que pudesse compensar a perda do poder aquisitivo portanto não haveria muito que o governo pudesse fazer é isso? quer dizer o que o governo fez é preciso dizer que essa desvalorização que aconteceu da moeda nacional decorreu de políticas monetárias introduzidas pelo bom que nasceu na Angola foram as políticas mais acertadas se me perguntas se era possível fazer de outra forma ou não bem na ausência de experiências é muito difícil responder é verdade que há uma ideia quase que consensualizada de que nós também havíamos saído de um quadro um quadro digamos de certo modo quimérico porque a robustez da economia não justificava o poder aquisitivo que a moeda nacional tinha agora se os níveis de desvalorização que aconteceram tal como nós registramos foram exagerados aquilo que está a acontecer agora está de alguma maneira a dar respostas porque esta referência que se faz da perda do nível de vida das pessoas em cerca de 40% em 5 anos não é nada mais do que o reflexo da perda do poder de compra por parte das famílias portanto isso é uma relação causa efeito e como disse aqui repiso houve esta perda do valor de compra do poder de poder aquisitivo sem que houvesse um reajustamento dos salários que pudesse de alguma maneira compensar portanto a perda do poder de compra isto obviamente teria de ter consequências gravíssimas as pessoas perderam o nível de vida deixaram de fazer terminadas tiveram de passar a fazer mais contas da vida descontinuando eventualmente determinados hábitos de consumo que existiam na altura que deixaram naturalmente existir e em relação aos salários é preciso que se diga outra coisa dois dados aqui importantes não é? é que os salários não só não foram ajustados grosso modo como em grande medida foram congelados não só congelados no sentido em que não aumentaram mas até houve casos mais graves em que os salários foram reduzidos particularmente por altura quando entretanto se instalou a pandemia ou seja repara que esta combinação catastrófica de eventos económicos por um lado houve a desvalorização a perda do valor de compra do Kwanza por outro em certa medida houve o congelamento de ordenados e numa situação mais grave houve a redução de ordenados ou seja as famílias acabaram por levar por tabela de todas as formas perderam poder aquisitivo pela perda do valor de Kwanza perderam poder aquisitivo em termos reais face a esta perda de valor de Kwanza mas também em termos dominantes porque em alguns casos os salários foram mesmo reduzidos nós tivemos casos de empresas em que as pessoas tinham um certo salário a quem eventualmente ganhasse 200 mil e foi obrigada a ganhar 150 mil num contexto em que o Kwanza já tinha perdido valor em que a inflação estava a níveis absolutamente absurdos portanto esta conjugação de fatores que explicam perfeitamente estas conclusões que o Simvestec traz agora quer dizer inevitável adicionando a tudo isso o facto de a economia não ter crescido muito pelo contrário nós fomos vivendo vários anos consecutivos de recessão o que significou por outras palavras a incapacidade da economia de criar empregos particularmente a nível formal portanto é a combinação de todos esses elementos que justificam plenamente o facto de ter havido essa deterioração da vida da qualidade de vida das pessoas tu apontas aqui a desvalorização do Kwanza a pandemia o INE aponta também ainda a queda do preço do petróleo e a crise do IVA isto vem então engrossar estes estes acontecimentos vem engrossar esta perda do poder de cumprir perda de nível de vida de certo modo sim embora em relação ao petróleo mas houve também más políticas indiscutivelmente e tanto houve que em alguns casos nós assistimos o próprio governo a fazer algumas correções nomeadamente em relação ao IVA que faz referência o governo sentiu-se na obrigação de ajustar o IVA porque percebeu que estava a criar efeitos adversos em relação àquilo que era o propósito inicial mas em relação ao petróleo é preciso dizer que em relação às demais variáveis o petróleo até foi aquele que teve um comportamento digamos mais disciplinado porque nós tivemos é evidente a crise sobretudo em 2020 quando o presidente João Lourenço chega ao poder em 2017 foi numa altura em que coincidentemente o petróleo começa a subir em finais de 2017 nós tivemos o petróleo em baixa durante o último mandato o último ano do mandato digamos de José Eduardo Santos e quando o presidente João Lourenço chega ao poder coincidentemente o petróleo começa a evoluir quase que todos os dias foi evoluindo em terreno positivo entretanto em 2020 tivemos a situação da Covid que recuou o petróleo para níveis catastróficos mas a partir de 2021 nós começamos a assistir a uma recuperação do preço do petróleo para níveis até que não estavam nas contas dos maiores não é? dos maiores adivinhos em 2022 então para cá temos estado a assistir o petróleo sempre acima do preço fiscal inscrito no Orçamento Geral do Estado portanto em relação ao petróleo não obstante aquele período mais complicado que foi entre 2020 e a primeira metade de 2021 a verdade é que depois houve uma recuperação significativa do petróleo e ficou muito acima até das expectativas que eram inscritas no Orçamento Geral do Estado por parte do governo portanto eu diria que o petróleo sim pôde entrar nas contas por aquele efeito que teve durante esse período específico mas a recuperação que entretanto se assistiu a posterior foi mais do que suficiente para criar uma certa almofada financeira embora também se reconheça que nos últimos anos Angola tem produzido muito menos petróleo do que produziu no passado Isto também entra para as contas claramente de alguma maneira sim 17 horas e 45 minutos esta é a análise da semana com o diretor do Jornal Valor Económico Ivaristo Molasa para acrescentar ainda mais na crise esta semana foi anunciada a proibição de importação do que é considerado restos de frango acho que consideras ser uma medida acertada? É uma medida incompreensível eu diria para não dizer nada mais grosso nada mais grave eu diria incompreensível por uma razão muito simples estes alimentos entraram por alguma razão não é? Se o governo entendeu que em determinada altura era justificável que esses alimentos entrassem era porque o governo entendia que de facto havia a carência de tal ordem que as pessoas tinham de de alguma maneira encontrar alguma coisa para servir de alimento a verdade é que este quadro não mudou ou seja o governo não nos veio dizer olha quando nós deixamos entrar as carcaças as peles e o que for o quadro era A agora não é preciso porque o quadro está B eu pelo menos não ouvi isso portanto não ouvi nenhuma justificação do governo que tivesse colocado acento tónico na permissão que deu a entrada desses produtos lá atrás não é e depois consequentemente na proibição que dá agora ou seja tinha de haver aqui uma espécie de uma relação causa e efeito nós permitimos no passado porque não tínhamos possibilidades não havia alternativas havia uma escassez significativa de alimentos então era preciso deixarmos entrar as peles as carcaças as ossadas e etc para as populações comerem deviam dizer-nos agora sim bem hoje temos muita alimentação temos muita comida já ninguém precisa de já se produzem frangos em quantidade suficiente para ninguém mais ter de comer carcaças por isso a partir de agora as carcaças estão proibidas portanto ninguém disse isso só se diz que ofende a moral da pessoa mas e no passado não ofendia e no passado não ofendia quer dizer isto é que nos leva a pensar que de certa maneira porque esta situação criou um desconforto significativo ao governo porque depois as carcaças as espelhas as ossadas e etc começaram a servir de memes para tudo e mais alguma coisa que foi a demonstração da pobreza extrema porque o país estava a passar e se terá criado algum incúmodo do ponto de vista político porque levou a decisão que foi tomada porque repara a menos que eu esteja enganado mas ninguém nos disse isso eu não li em lado nenhum não ouvi declaração nenhuma que nos dissesse olha no passado isto foi permitido porque não havia comida e agora estamos a proibir porque há comida ninguém disse isso o argumento da ofensa como é que dizes a moral isto é qualquer coisa no mínimo risível quer dizer então ofendeu a moral no passado porque estas coisas porque esses alimentos não vêm a nada não é nós não temos marinheiros que entram o mar adentro e trazem sacos não é açucapas escondidas para depois colocarem as prateleiras das pessoas ou para venderem nas praças informais o que se disse é que não o que eu pude depender é que não houve uma fiscalização porque o que se disse é que os importadores não mencionavam que produtos traziam mas isso é muito perigoso isto ainda é muito mais perigoso haver isto não porque daqui a pouco os importadores não porque daqui a pouco os importadores estão a colocar armas em sacos de frango e porque não declaram e porque não dão especificações os importadores estão a vender armas aqui dentro estão a vender armas a quem quiser isto é no fundo é a emenda soar pior que o soneto uma entidade qualquer responsável que fosse jamais devia ter dito isso porque se parte a partida de que todos os produtos que entram têm fiscalização à entrada há fiscalização à entrada quer dizer se há uma autoridade que pensa que é possível usar um argumento destes quer dizer isto é a prova mais terminada de que isto é qualquer coisa menos país não é porque isto é pior esta argumentação é ainda muito pior é porque não há controle é porque nós não sabemos sequer o que andamos a comer não é porque tanto quanto eu sei nos países organizados os produtos à entrada salvo naquelas situações em que existem acordos e convenções de livre circulação dos produtos um produto quando entra tem de ser fiscalizado à entrada os laboratórios têm de fiscalizar os produtos têm de fazer colhetas para verificar se esses produtos têm condições sanitárias para serem consumidos é verdade que uma autoridade pode dizer isso que olha nós não sabíamos não havia fiscalização essa gente é no limite estes produtos são vendidos já há alguns anos isso também demonstra que os governantes não sabem de facto o que é que está no país quem disse isso devia ser despedido ao telefone não é e repara estas coisas esquisitas que acontecem em Angola é mesmo uma demonstração determinada de que nós não temos assim a governação pressupõe cuidar das pessoas não é por isso é que quando nós dizemos que não temos governantes em Angola há quem pense que isso representa algum tipo de radicalismo mas não é então quando nós temos uma autoridade que se presta a dizer isso que olha nós não sabemos porque não sabíamos que pronto não declaravam não sabíamos faltou fiscalização então de quem é responsabilidade há quem competia fazer essa fiscalização para que as peles e os frangos e as carcaças e etc não entrassem e como tu referes e muito bem não estamos a falar propriamente de qualquer coisa que existe aí há uma semana não é então todo este tempo onde é que andam as instituições só agora que descobriram que é uma ofensa moral só agora que terão descoberto que representa algum tipo de perigo a saúde pública bem esta é a prova mais determinada de que de facto todos não temos governo quer dizer não existe não existe autoridade não é autoridade existe para reprimir para não é para para atuar no seu próprio interesse porque qualquer autoridade minimamente inteligente reconhecendo até o erro devia ter cuidado em justificar-se e esta é uma justificação que não devia ter apresentado que inventasse outra qualquer nós estamos fartos de ser enganados não é que se inventasse uma coisa qualquer mais criativa eventualmente e menos ofensiva não é agora dizer que olha isto isto é isto não cumpre as regras sanitárias é impróprio o consumo humano olha faltou fiscalização nós não sabíamos olha os importadores não declaravam quer dizer isso é a ausência total de governo de governação essa é a ausência total de autoridade não é então não temos autoridade é muito mais fácil se calhar não é dar umas mangueiradas nos miúdos que saem à rua para reclamar direitos humanos e civis não é a ficarem a controlar as ossadas e os frangos que entram para alimentar as pessoas e reparo que solinas tanto aquelas pessoas que andam um bocadinho pelo mundo que têm um bocadinho de consciência sobre como o mundo o mundo civilizado funciona há poucas coisas tão importantes quanto a segurança alimentar há poucas coisas na vida e entre as preocupações de um governo qualquer que se presa há poucas matérias tão importantes quanto a segurança alimentar porque todos nós dependemos essencialmente disso não é hoje pergunto-me o que é que nós andamos a comer afinal será que esses produtos todos que entram têm em fiscalização sabemos mesmo hoje o que é que nós andamos a comer não é quantas e quantas vezes nós tivemos escândalos de produtos que entraram para o país e que estavam contaminados com lixo de vária ordem não é peixes com arsénio em níveis estratosféricos e absolutamente nocivos à saúde humana quantas e quantos relatos quantos e quantos relatos destes nós já ouvimos no passado bem se nos dizem hoje que não entrou porque o importador não relatou que vem a Deus salvar-nos não é porque efetivamente nós não sabemos o que nós andamos a comer isto é muito mais perigoso quer dizer por isso é que eu digo que é muita falta de inteligência e imaginação é muita falta de inteligência ainda que tivessem de nos mentir porque nós estamos fartos de ser enganados não é ainda que tivessem de inventar uma desculpa qualquer que fosse menos ofensiva porque isto que nos vêm dizer eu a partir de agora chego à minha casa quer dizer até já tenho medo de comer o tal frango porque eu não sei se passou por algum laboratório que verificou aquilo se aquilo está em condições de servir de alimento ou não quando até já tivemos pelo menos no valor económico denúncias de laboratórios onde há máquinas que sequer funcionam que laboratórios e que laboratórios e que laboratórios é esse tema nem vale a pena nem vale a pena tocarmos neste assunto porque tanto quanto eu sei já houve no passado algum nível de organização que foi completamente desmantelado nós hoje não sabemos o que andamos a comer aliás nada poderia ser mais paradigmático do que o que tu acabaste de dizer na forma de justificação de alguma autoridade isto é qualquer coisa isto está além da falta de noção isto é a tradução literal de que isto não isto não tem as pessoas não têm consciência do que é governar de facto e é isto pode dizer o mínimo não é? foram também tomadas medidas que impactam a vida das jungueiras hoje por hoje há quem diga que São Paulo está mais bonito porque foram tiradas de lá as jungueiras no princípio desta semana e desta semana elas inclusive saíram à rua mas achas que esta é a melhor forma de combater a venda desordenada este tema é complexo é complexo porque todos nós por um lado não queremos assistir à desorganização na cidade nas vias públicas e o que for mas todos nós também compreendemos que a zunga é consequência de um problema estrutural não é? e a forma como os zungueiros e as zungueiras se movimentam tem uma explicação de racional e económico ou seja as pessoas concentram-se nos espaços que entendem ser de maior procura não é? porque nós não podemos pensar que as zungas podem zungar em qualquer lado mas é convencível por exemplo haver um mercado e as senhoras preferirem vender em frente ao mercado quando há espaços mas o que nós temos estado a ouvir também e esta é uma informação que tem de ser definitivamente aferida com algum rigor também temos ouvido reclamações de que nem toda a gente tem espaço e nós quando falamos da zunga não podemos olhar exclusivamente para a questão de São Paulo eu nem vou dizer do todo nacional para não exagerar mas temos de olhar pelo menos para o todo Luanda nós não temos zunga apenas no São Paulo aquele mercado de São Paulo tem capacidade para absorver eu compreendo que sim eu compreendo que sim agora repara que a zunga não tem de facto respostas fáceis não tem respostas fáceis porque se por um lado nós temos necessidade de organizar a cidade é uma verdade por outro nós temos de compreender que aquelas pessoas têm necessidade de comer então qual é a solução que se coloca sendo um problema estrutural demandando por respostas imediatas então nós tínhamos de encontrar estas respostas imediatas que podiam passar nomeadamente por multiplicar os espaços que pudessem acolher essas pessoas mas não podem ser espaços quaisquer mas achas que essa é uma resposta imediata? sim poderia ser uma resposta imediata como é que se constrói um espaço do dia para a noite? quando houve a covid construíram hospitais de um dia para o outro lembras-te? nós tivemos hospitais de campanha que foram criados do dia para a noite e é evidente quando eu digo dia para a noite não quer dizer de segunda para a terça se nós construirmos mercados em duas semanas é tempo razoável penso que humanamente falando é tempo razoável para acolher as pessoas agora mas isto também remete para outra questão é preciso colocar as pessoas em espaços em que efetivamente possa existir capacidade de procura porque senão as pessoas fogem eu vou dar-te um exemplo quando houve a situação da transferência do Roxanteiro e toda a gente minimamente esclarecida falou sobre isso aquilo não ia funcionar porque se retirou o Roxanteiro do Sambizanga penso que é isto e foi colocar-se lá lá nos confins para onde as pessoas não iam e o Roxanteiro toda a gente que vive em Luanda sabe havia uma expressão com que ficou conhecido o Roxanteiro era tal a nossa bolsa de mercado a seu aberto onde giravam milhões e milhões e milhões e milhões que faziam de alguma maneira girar uma certa economia ora tiraram as pessoas daquele ponto e foram colocá-las lá onde perdoa-me a expressão onde Judas esqueceu as botas e nunca mais ninguém pôs-la aos pés eu pessoalmente fiz questão de fazer umas visitas àquele Roxanteiro as tendas as bancadas completamente vazias e eu lembro-me na altura em que nós publicávamos o jornal Nova Gazeta fizemos uma série de reportagens no Roxanteiro o tal novo o tal sítio para o qual havia-se transferido e toda a gente dizia a mesma coisa olha nós aqui não temos clientes o que é que aconteceu muita gente teve de abandonar portanto a questão do arrumar não passa só por por em qualquer lado tem de haver estudos não é? tem de haver estudos em entidade porque nós temos uma entidade que governa e isto é responsabilidade da entidade que governa a Zunga sendo consequência de problemas estruturais é uma questão conjuntural que requer soluções imediatas e a solução imediata não é bater nas pessoas não é fazer com que as pessoas não tenham possibilidade de vender e os espaços que são criados não são suficientes para absorver toda a gente então é preciso mas também temos aqui teremos aqui um outro problema porque coloca-se um certo número em determinados espaços e amanhã surgem mais cerca de mil de zungueiras novas o governar é isto quem governa tem que ter a capacidade de dar respostas se não tem capacidade tem de se demitir tem de sair não é? porque quem governa tem de estar preparado para dar respostas a essas situações porque se não está em condições para dar respostas tem de sair porque a alternativa não é o chicote não é? agora o que eu digo é é um problema que é uma consequência de problemas estruturais de falta de emprego de falta de educação é como é que se faz? fica assim? não toda a gente cruza os braços não é preciso encontrar soluções à medida que se resolvem os problemas estruturais é preciso que esta que este problema circunstancial também tenha um certo tratamento e como eu disse um tratamento adequado às exigências que o problema impõe porque não basta por em qualquer lado nós temos cidades grandes cidades pelo mundo que têm feiras também nos centros da cidade portanto a questão da Zunga não deve ser qualquer coisa que deva ser demonizada até em países organizados nós muitas vezes encontramos feiras em regiões centrais de algumas cidades portanto repito quem está a governar tem de ter capacidade de criar soluções para isso tem de criar espaços de feiras tem de multiplicar os espaços de feiras mas espaços que sejam apelativos de ponto de vista da procura de ponto de vista de quem vai procurar para comprar porque estas pessoas têm de vender porque se as colocam num espaço qualquer para onde não vai gente ou onde não vai gente o que é que vai acontecer? No dia seguinte arrumam as as coisas põem numa banheira e estão a gritar olá o peixe olá o peixe olá isso olá aquilo porque as pessoas precisam efetivamente vender portanto é preciso que se encontrem soluções circunstanciais soluções imediatas enquanto se resolvem nos problemas estruturais não basta dizer não a Zunga é um problema de sistema é um problema estrutural é um problema de emprego o emprego não se cria do dia para a noite enquanto se trabalham nas questões nas questões do fundo o problema imediato tem de ter algum tipo de solução porque as senhoras que vão a Zunga muitas vezes vão a cada dia que vai Zungar tira a margem para comprar a refeição para a noite dos filhos cada dia de Zunga a margem da venda o lucro do dia é que serve para comprar o alimento para os filhos então como é que se tira isso às famílias como é que se pode tirar isso às famílias quando o governo que deveria com o potencial do país que tem em termos económicos que devia desenvolver o país para dar oportunidades a essas pessoas não dá portanto isso é responsabilidade essencialmente do governo porque o país riquíssimo como nós o temos em termos potenciais se nós tivéssemos governos consecutivamente competentes talvez o fenómeno da Zunga não se colocasse na forma como se coloca seria tão marginal tão marginal que não era capaz de ser tema da agenda porque as pessoas teriam efetivamente oportunidades oportunidades boas com empregos bem remunerados porque a economia tem potencial para produzir isso mas o que é que nós temos? temos mais do mesmo é uma associação de incompetência às vezes incompetência mais incompetência multiplicar por incompetência o que nós temos é uma associação de governos incompetentes 18 horas e 3 minutos avançamos para outro tema foi aprovada a nova lei geral do trabalho e o que mais salta à vista é o regresso do contrato por tempo indeterminado uma derrota para o patronato pode-se considerar historicamente nós quando olhamos até para realidades externas a nossa a lei geral do trabalho é sempre uma lei de muita luta é muito difícil encontrar soluções de meio termo que apaziguem os patrões e os colaboradores e os funcionários ou a classe trabalhadora é muito difícil é extremamente difícil agora a verdade é que mais uma vez digo quem governa tem de ter essa sensibilidade necessária para encontrar as zonas de equilíbrio porque a penalização da classe empregadora também é muito má para a economia é muito má para a economia nós não podemos ter uma lei que seja exclusivamente defensora da classe trabalhadora e agressora da classe empregadora porque se nós tivermos uma lei que não defende de forma nenhuma quem emprega quem emprega deixa de ter incentivo para empregar como é evidente é tão simples quanto a isso a AIA esteve a reclamar da questão das indemnizações porque parece agora vai-se pagar indemnizações pelo tempo de trabalho e diz mesmo que nós vamos ter e vão fechar mas é verdade é verdade por isso é que eu estou a dizer e atenção que isto não é um discurso de um empregador contra a classe trabalhadora mas é preciso mesmo encontrar até porque nós repara se nós estamos a tentar pelo menos ponto de vista do discurso teórico estamos a tentar caminhar para a consolidação caminhar estamos a fazer um percurso para uma economia liberal para uma economia livre é importante que a regulamentação deste processo laboral de alguma maneira também vá ao encontro desse propósito porque se nós criarmos leis excessivamente rígidas contra o interesse de quem emprega nós podemos ter consequências como esta que José Severino se referiu amanhã temos empresas que vão fechar só por causa de processos indemnizatórios e isto também será problemático para o governo portanto era preciso encontrarmos aqui soluções de meio termo que não fossem obviamente que não desprotegessem completamente a classe trabalhadora mas também que não agredissem sobre maneira os empregadores repara por exemplo na questão dos contratos por tempo indeterminado era possível encontrarmos aqui uma solução de meio termo que de alguma maneira defendesse o colaborador que tivesse de trabalhar por exemplo um determinado período de tempo para que depois então a relação evoluísse para um contrato por tempo indeterminado não é do que qualquer coisa logo a partir de olho os contratos a termo desaparecem todos e tudo fica contrato por tempo indeterminado isso pode criar problemas sérios nas empresas portanto repito não me parece a lei geral de trabalho essas leis laborais são sempre muito polémicas em todo lado em todo o mundo são sempre muito polémicas porque é sempre muito difícil encontrar as tais soluções conciliatórias que de alguma maneira acalentem os dois lados mas repito por isso é que existem entidades que governam e quem governa tem de ter essa capacidade de encontrar o meio termo que de alguma maneira defenda a classe empregadora e que de outra maneira defenda também a classe trabalhadora porque se os empregadores não empregarem também não é economia houve a proposta do partido Partido Humanista licença de menstruação quer dizer as senhoras que me desculpem mas quer dizer nós não podemos andar aqui a roçar o limite do absurdo quer dizer isso é um absurdo não não eu tenho eu tenho 45 colaboradores 33 são senhoras eu vou dizer isso no limite do absurdo a senhora já imaginou se eu tivesse dar licença às 33 colaboradoras de uma só vez ainda que não fosse de uma só vez que fosse 15-15 ou 16-16 a empresa para então a licença de agora são mais um quarto mês sem remuneração depois tem licença de menstruação como quis o partido humanista quer dizer o humanismo que se espera da senhora não é nada disso quer dizer o humanismo que se espera é lá defender as hungueiras é apresentar propostas não é não é dar licença de menstruação por amor de Deus quer dizer temos de ser um bocadinho temos de ser um bocadinho razoáveis e isso que eu estou aqui a dizer é sério não é? nós temos empresas cá que empregam maioritariamente as senhoras isso não tem nada e reparem que é preciso estou a dizer isso com um certo cuidado para evitar interpretações despropositadas mas isso é uma questão real não é? nós podemos explorar essa questão porque a lei é concebida e nós quando a interpretamos podemos fazê-lo no limite do absurdo não é isso ali então já viu a senhora as suas 33 colegas licença de menstruação para toda a gente ficam 15 ficam 10 pessoas quer dizer e como é que se trabalha? não é? isso é perfeitamente realista por isso é que eu digo que é evidente nada de soluções nada de soluções do absurdo não é? mas é preciso encontrar digamos não é? consensos não é? linhas mais ou menos conciliatórias que defendam que deixem mais ou menos cômodas todas as partes é claro que é impossível chegar-se a uma solução perfeita por isso é que eu digo que as leis laborais são polémicas em quase em quase em quase todo lado não é? aqui peço perdão o MPLA parece que voltou um bocadinho o MPLA e não só porque essa lei não foi votada só não foi votada só pelo MPLA não é? parece que voltou um bocadinho para as suas para as suas origens socialistas digamos assim não é? porque parece uma lei muito conservadora a favor da classe trabalhadora mas nós é preciso entendermos os caminhos que a economia faz e aí é preciso entendermos também que consequências é que uma lei como esta poderá ter a nível da criação de emprego porque poderemos ter efetivamente no limite empresas a fechar por conta destas soluções que foram encontradas poderemos ver nos próximos tempos uma nova discussão para se alterar novamente a lei é possível é possível eu até pode acontecer outro fenómeno aquilo que eu havia de chamar de discriminação negativa mesmo porque eu não estou aqui para incendiar seja lá o que for mas o que é que poderá ocorrer por exemplo o que é que poderá ocorrer por exemplo relativamente à questão das maternidades com mais um mês com menos um mês e a menstruação se entrasse nós depois devíamos teríamos aqui os patrões a discriminarem as senhoras isso pode acontecer as pessoas têm que perceber isso depois poderá poderemos ter situações em que especialmente quando se trata de de trabalhadoras em idade de procriação estão dois sentados uma senhora um senhor não mas daqui daqui a bocado vão ser quatro meses mais um vão ser cinco é melhor apostar no rapaz José Severino aliás dizia que há mulheres que têm que decidir entre o emprego e a maternidade porque isso é muito gostoso de ponto de vista económico as pessoas têm que perceber isso repara que isso não é nada contra a classe trabalhadora por amor de Deus não é nada disso mas eu repito que era importante encontrarem-se soluções eu diria mais conciliatórias repara por exemplo que há uma situação que tem sido quase que prática não é em muitas empresas eu já passei por muitas têm sido prática quando as senhoras por exemplo vão recebem a licença de maternidade não é ficam os três meses que estão previstos na lei e normalmente isso anda já quase que convencionado não é as empresas depois acabam por dar mais um mês de férias não é o mês de férias acaba acoplado nos três meses de licença e a pessoa ou a trabalhadora acaba por ficar quatro meses isto já tem uma certa razoabilidade não é já é qualquer coisa repara que não é nada legislado eu sei que muitas empresas funcionam assim na prática apesar de não haver com aquela legislação e isto tem funcionado mais ou menos bem não é agora o que é que vai acontecer se nós tivermos aqui quatro meses mais um não é porque obviamente temos quatro meses mais um não remunerado mais um de férias se a senhora assim quiser então temos praticamente a trabalhadora a funcionária meio ano sem trabalhar e nós não nos podemos esquecer que a população angolana é maioritariamente jovem não é as trabalhadoras angolanas estão quase a maioria esmagadora está em fase de procriação isso é muito penoso para as empresas por isso é que repito era importante não andarmos aqui com com populismos e encontrar aqui soluções que fossem um bocadinho mais adequadas porque esta lei pode sim vir a ser penalizante até pode criar efeitos perversos ao contrário do que se está a pensar que se vai defender a classe trabalhadora esta lei tem o potencial de criar efeitos perversos amanhã temos as empresas a preferirem contratar homens do que mulheres não é ainda bem que que a lei da menstruação a norma da menstruação não passou porque seria muito grave o parlamento aprovou igualmente o projeto de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação uma proposta da UNITA que quer pôr um ponto final à repressão de protestos em Angola achas que a aprovação desta lei vai de facto fazer com que nesta repressão acabe? não sei eu gostava eu tenho eu gostava de ser daquelas pessoas mas não existe uma lei que diz que se deva reprimir as manifestações tal e qual eu francamente gostava de ser adivinho gostava de ser gostava de ser daquelas pessoas que provém que sabem de tudo eu não sei responder essa pergunta não posso e vou dizer porque desde logo nós temos uma cultura efetivada de desrespeito às leis desde a constituição a todas as leis infraconstitucionais portanto no nosso caso no caso angolano é evidente que é importante termos leis progressistas isso não tem causa mas a verdade é que as forças políticas mais do que convencionarem as leis têm de ser exigentes no sentido de que elas sejam cumpridas e quando determinada lei não é cumprida tem que se lutar até ao extremo para que os direitos os deveres de cada um sejam perfeitamente salvaguardados porque não basta ter lei nós em relação a muitas matérias temos muitas leis que são positivas que são progressistas nós temos uma constituição que em muitos aspectos é uma constituição progressista tem obviamente todo o seu lado de atipismo todo o seu lado polêmico mas é muito progressista em muitos aspectos desde logo por consagrar logo a partida a democracia pluralista o estado de direito democrático mas a verdade é que o que é que a prática nos tem dito o que funciona não é a lei a lei na verdade tem a ver com a lei é a força a razão a razão é a força o que tem imperado é a força da razão o que está escrito vale o que vale não é? nós temos um estado que é o zero e o zero da prática retirada de violação de leis que ele próprio aprova porque isto aqui é muito curioso porque nós temos estado nós é preciso dizer que nós estamos a vir de um histórico em que quase todas as leis todas as leis todas as leis eram praticamente aprovadas pelo 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 partido no poder não é? mas sempre que não desse jeito era o próprio partido no poder ou pelo menos o poder que ele suportava a desrespeitar essas mesmas leis portanto mais do que a aprovação de leis progressistas é importante que os atores políticos e não só ganhem consciência que é preciso reclamar até as últimas consequências quando determinado o direito é violado quando determinada a regra norma não é observada quem vir o seu direito lesado tem de reclamar até as últimas consequências para que a legalidade seja reposta adianta muito no nosso país tem de ser tem de ser tem de ser porque não há outra forma porque não vale a pena fazer leis que depois não tem utilidade nenhuma não vale a pena termos uma constituição como aquela que temos mas depois do ponto de vista da prática temos uma constituição de um país completamente retrógrado como se fosse de um país de uma ditadura qualquer nós temos uma constituição democrática entre aspas mas a praxis da governação é claramente de um país de uma autocracia por isso é que eu digo sim é importante que as leis sejam positivas é importante que as leis sejam progressistas mas mais do que isso é preciso exigir no dia a dia na ação governativa na ação das autoridades é preciso que toda a gente é preciso que as instituições é preciso que os partidos políticos é preciso que as classes profissionais que as organizações profissionais lutem sempre que há a violação de uma norma fundamental para que de facto a lei se faça cumprir No caso das manifestações em concreto que nós volta e meia vemos manifestações a serem impedidas ou até vemos contra manifestações para que impedir que certas manifestações aconteçam de que forma que estas pessoas devem lutar para que este direito seja salvaguardado? Vou responder-te isso da seguinte forma Soli tu certamente já leste nós somos novos porque nós não assistimos a todo o processo de abolição da escravatura nos Estados Unidos mas há uma realidade que nos é muito mais próxima dos últimos defensores dos direitos humanos e civis dos negros nos Estados Unidos das décadas de 50 60 e 70 que nós de alguma maneira compreendemos de forma mais próxima como é que os direitos foram sendo conquistados luta todos os dias não há outra forma não há é porque repara isto pode parecer qualquer coisa filosófica mas os homens nasceram para ser livres por isso é que a Angola que temos hoje apesar de todos apesar dos pesares apesar de todos os retrocessos nós não temos a mesma Angola que a Angola que tivemos em 2022 ou em 1990 ou o que for portanto a resposta a estas situações quando há uma violação grotesca do Estado quem é lesado tem de protestar até as últimas consequências não há outra forma de o fazer porquê? porque as instâncias que têm o poder de regulação que têm o poder de dirimir conflitos também estão todas controladas pelo grupo que governa Mas as últimas consequências que dizes em regimes autocráticos como fazes questão de dizer volta e meia não costumam acabar bem Muitas não acabaram bem mas isto também não tem impedido as pessoas de protestar apesar de muitas destas situações não tu já estiveste detida já experimentaste uma cela por 48 horas ou pouco mais mas não desististe da luta continuas aqui com as tuas críticas portanto o que eu quero dizer com isso é apesar deste movimento repressivo não me parece que da parte da sociedade costuma existir algum recuo ou uma espécie de não pelo contrário as pessoas vão ganhando consciência cada vez mais que é preciso lutar pelos direitos porque não há outra forma ninguém vai entregar nada de bandeja por isso é que sim repito é importante que as leis sejam progressistas e tu disseste muito bem mesmo na lei atual não existe nada que diga que 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 promova repressão como como tu disseste mas nós temos visto as repressões a lei atual diz que por exemplo em relação ao direito de manifestação não há necessidade sequer de se pedir autorização basta que haja uma comunicação mas o que é que nós temos visto as pessoas levam porrada e depois muitas vezes temos as próprias autoridades a dizer não não pedir autorização qualquer coisa parecida mas não há nenhuma norma que diga que as pessoas têm de pedir autorização portanto eu não sou tão otimista não sou quanto aos efeitos tangíveis que a aprovação de uma norma mais progressiva poderá trazer no nosso dia a dia porque nós temos esta aversão que o partido no poder aparenta ter sobre as manifestações pode fazer com que nesta discussão agora da lei da reunião e manifestação também ponha lá um item em que de facto deve-se pedir autorização não porque se isso ocorrer estaríamos a regredir eu espero que não porque se isso ocorrer estaríamos a regredir e porque esta lei entra subproposta da UNITA não é parece que qualquer coisa ainda que amanhã a nível de debate na especialidade se introduza em uma norma qualquer que diga que é preciso pedir autorização porque se entra uma norma destas quando nós estamos num quadro em que não se exige o pedido de autorização antes pelo contrário só se exige a necessidade de comunicação se se introduz uma norma que obriga que se peça autorização então estaremos a regredir não me parece que este seja que este seja que este seja o propósito portanto mas eu repito aquilo que eu acho que é mesmo importante é que mais do que a aprovação das leis por muito progressistas que sejam é preciso que as pessoas tenham a consciência de que devem lutar permanentemente pela salvaguarda dos seus direitos porque não basta aprovar leis as leis podem ser aprovadas mas são pisoteadas e nós temos um histórico de um Estado muito poderoso autocrático que tem como uma das suas principais diversões pisotear as leis independentemente do quão boas estejam estejam escritas ou estejam estejam formuladas portanto por isso é que é preciso que haja essa noção haja essa consciência de que tudo bem estamos a aprovar uma lei eventualmente mais progressista mas é preciso fiscalizar é preciso exigir é preciso que quando o Estado fira determinado direito determinado direito determinado cidadão determinado grupo instituição que for que a reclamação vá até o fim vá até as últimas consequências que todas as instâncias em relação às quais ou todas as instâncias que podem ser chamadas a intervir no processo devem ser chamadas se é para assistir no Tribunal Supremo que se vá se é para assistir ao Tribunal Constitucional que se vá se é para se inscrever ao Presidente da República que se inscreva agora é preciso que se ganhe essa consciência de que é importante reclamar é importante ir até as últimas consequências quando nós temos as normas permanentemente ou as leis permanentemente pisoteadas porque senão podemos ter aqui o quadro mais profeito do mundo quase próximo àquele jardim do Éden que era tudo uma maravilha tudo zen tudo calmo quando lá Deus pôs Adão podemos até aproximarmos de um quadro todo limpinho como aquele mas se houver aqui em termos legais digo em termos do quadro de leis mas se houver aqui pisoteamentos as leis não servirão de nada Nesta discussão que houve ontem no Parlamento a UNITA aproveitou para reafirmar que um terceiro mandato para João Lourenço está totalmente fora de hipótese Sim eu vi o deputado Liberti Chiaca que é o presidente do parlamentar da UNITA traçou duas linhas vermelhas que eu interpreto como duas linhas vermelhas nomeadamente o tema da revisão constitucional que leva que abre possibilidade para um terceiro mandato e a questão da divisão dos municípios portanto ele disse claramente que nós estamos disponíveis para dentro do diálogo democrático construtivo institucional estamos disponíveis para discutir sobre tudo e mais alguma coisa salvo salvo uma revisão que potencia um terceiro mandato e a divisão o despedaçamento do país em mais de 500 em mais de 500 municípios eu acho que é importante que haja esse tipo de pronunciamentos porque e fica-se com a ideia de que as lideranças da UNITA estão alinhadas em relação a esta questão porque é evidente que eu vou utilizar aqui uma expressão usada pelo político Bonavent nós esteve aqui se não estou a erro a semana passada a dizer que temos de evitar o tal link pornográfico porque há aqui algumas pessoas que vão fazendo repetindo aqui a expressão de Bonavent o tal link pornográfico entre a revisão constitucional e a introdução de uma norma que permita ou que potencie um terceiro mandato é preciso de facto e a UNITA aqui claramente é a força que tem poder para travar qualquer coisa nesse sentido pelo menos pelos caminhos institucionais é importante que de facto as lideranças da UNITA se mostrem unidas juntas relativamente a este propósito porque realmente estaríamos aqui a falar de um retrocesso civilizacional grave e que não interessa de tudo absolutamente a ninguém sobre esta questão específica da possível introdução de um terceiro mandato recebe aqui esta semana Adriano Sapunhala que é o novo secretário provincial da UNITA em Luanda e aliás já entrevistaste também a Alberto Costa Júnior e puseste a mesma questão sobre a possibilidade de ter deputados independentes que alinhem com esta possível estratégia do MPLA e pareceu-me a mim que nenhum dos dois tem certeza absoluta em matemática de que nenhum dos seus deputados avance nesse sentido Bem eu já agora que tocas das entrevistas por caso filas as duas eu senti um bocadinho mais de firmeza no secretário provincial da UNITA em Luanda peço perdão do que a firmeza que sentia de Alberto Costa Júnior talvez também se justifique pelos timings o presidente da UNITA esteve aqui em dezembro a fazer o rescalo daquilo que foi o processo eleitoral muita coisa ainda estava fresca porventura também terá se resguardado um bocadinho mais em relação a determinados temas mas já o secretário provincial da UNITA em Luanda parecia-me ter sido mais objetivo tendo dito mesmo que não há possibilidade de terceiro mandato porque confia nos deputados porque confia no patriotismo porque confia agora é evidente que tudo isso só confiança não me parece que seja suficiente como é evidente não me parece que seja suficiente mas eu até não gostava de olhar para essa questão de uma possível revisão que propicia uma possível candidatura de João Lourenço para um terceiro mandato eu nem gostava de olhar isso só na perspetiva no fundo atribuir essa responsabilidade exclusivamente à UNITA essa é uma responsabilidade de todos os angolanos pelo menos de todos os angolanos do bem eu agora estou a dizer angolanos do bem não na ótica doem para lá porque na ótica doem para lá o angolanos do bem é aquele que respeita o coem para lá diz mas eu estou a dizer o angolanos do bem na ótica do dicionário pronto eu acredito que esta preocupação devia ser de todo o angolanos do bem porque o retrocesso civilizacional que poderia decorrer da introdução de um terceiro mandato não é uma questão que afeta e a UNITA é uma questão do país então nós não podemos estar sempre sempre que nós tentamos marcar passos tentar imitar os piores exemplos isso não faz sentido nenhum isso não faz sentido nenhum portanto nós não podemos a tentativa sempre de andarmos pelos piores exemplos portanto essa responsabilidade é de todos os angolanos os angolanos todos devem mostrar firmeza e manifestarem-se contra qualquer tentativa que vá nesse sentido seja qual for a forma mas na hora da verdade quem depois tem uma palavra a dizer sim do ponto de vista institucional da votação no processo do parlamento claramente a UNITA tem a palavra a dizer mas eu digo é importante que a sociedade se pronuncie para que a UNITA também entenda o sentido de voto da própria sociedade não é? porque repara a política é um jogo extremamente complicado não é? é um jogo extremamente complicado é um excederês muito complexo não é? os políticos muitas vezes não estou aqui a pôr em causa a idoneidade ou a retidão seja lá o que for de quem quer que seja mas os políticos fazem acordos também muitas vezes não é? e de repente há um determinado interesse circunstancial que de repente se sobrepõem as questões estruturais que têm servido têm sido objeto de martelada todos os dias portanto é importante que essa questão da revisão constitucional em relação a qual toda a gente está de acordo penso que não se coloca a questão da revisão toda a gente mais ou menos concorda que é preciso que haja essa revisão mas não no sentido de se permitir o tal link pornográfico como referiu Bonavena sem a possibilidade de um terceiro mandato revisar mas uma revisão que vá ao encontro daquilo que são as aspirações dos angolanos e eu acredito que as aspirações dos angolanos são no sentido de um país que marque passos cada vez mais na consolidação do seu processo democrático vamos para a última discussão que houve no parlamento uma das que gerou maiores divergências foi sobre a proposta de lei que aprova o estatuto das organizações não governamentais o MPLA quer ter mais controlo das ONG nomeadamente no capítulo financeiro bem no capítulo financeiro a desculpa que foi apresentada salvo erro pelo ministro da justiça foi que fez referência também às instituições internacionais que intervêm no processo nomeadamente o GAF as preocupações com o financiamento o terrorismo o brancamento de capitais e etc e não só o ministro acha que as instituições que financeiam alguma organização governamental depois têm o poder de decidir o que determinada organização deve fazer onde deve funcionar o que deve como deve agir eu parto do princípio que devia ser assim isto é que devia ser assim para o ministro isso não está certo pronto mas isso também não está certo para regimes parecidos aos angolanos porque gostam de controlar porque querem controlar porque eu acho que a questão das ONG devia passar por uma regulação sim as ONG devem ser reguladas sim ponto final parágrafo não há discussão agora que tipo de regulação não é criam-se as balizas de atuação dizendo quais são os espaços em que não devem interferir não pode fazer política não pode fazer isto não pode financiar partido político não pode fazer ponto final agora o resto as instituições deviam ter a liberdade de trabalhar com quem bem entendessem porque as instituições estas ONG fazem estudos não é então uma ONG que quer resolver o problema da seca por exemplo numa província qualquer do sul de Angalo decide canalizar financiamento para fazer furos para cavar furos para a água porque entende que aquela preocupação é prioritária para aquela população e o governo pode aparecer e dizer não água para essa gente não porque essa gente ainda não precisa de água vamos ainda dar roupa roupa usada ao pessoal naquela desombra faz sentido porque estas instituições não trabalham de forma aleatória não fazem estudos não é vão ao terreno fazem leituras criam focos de atuação atendem necessidades específicas não pode ser o governo a vir e dizer não olha não dês ao Cunena dá o Ambo até porque se assim for especialmente em períodos eleitorais isto pode propiciar situações de discriminação negativa mesmo não é imagina por exemplo que o ONG pensa olha o município do Sanza Pombo município do Molasa há lá muita gente da UNITA mas o propósito da ONG há uma crise de água estamos perto das eleições é oferecer água o que que quem manda vai dizer não aquela gente toda aí é da UNITA a se dar água ainda vão pensar que a UNITA é que está a dar não água não é para ir vamos lá ou que base as ONGs ou qualquer coisa assim para si portanto este tipo de regulação que se queira que se queira fazer tem esse perigo tem esse tipo de perigo as ONGs não deviam as ONGs não deviam ser reguladas até este ponto eu compreendo que as transações financeiras devem ter algum tipo de controle porque é evidente não vá aqui uma organização qualquer usar fundos e utilizá-los para fins digamos diferentes daqueles que são o seu verdadeiro propósito tem de haver algum tipo de controle agora decidir por exemplo onde aplicar e quem beneficiar esse não devia ser responsabilidade do governo dirigir ou determinar ou decidir porque estas instituições fazem o seu próprio trabalho fazem elaboram os seus próprios mapas tem o seu próprio foco de atuação tem ideia das suas próprias prioridades não pode ser o governo a redefinir as prioridades das ONGs não faz qualquer sentido isto é qualquer coisa que vem mesmo no sentido de controlar é controlar é controlar a atuação é limitar a atuação ainda mais sendo uma entidade uma entidade nomeada pelo presidente da república pronto é uma coisa mais ou menos rossófona o Putin é que gosta de fazer isso NGs castrar tudo olha tudo aqui controla e aquilo lá isto não é uma pena isso não faz qualquer sentido eu entendo eu entendo que o governo deve regular deve perceber o que é que as instituições estão a fazer como estão a manejar os fundos mas não deve ter o poder para determinar onde deve entregar onde não deve entregar porque isso leva-nos outra vez para a tal questão das leis a que nos estamos aqui a referir é a tal é a tal perceção de quando é que se quer fazer realmente um país progressista e quando é que se quer fazer um país do faz de conta deixa-me dar daqui só um paralelo a propósito recentemente que mudou-se o dia da liberdade de imprensa foi há relativamente pouco tempo só para ver as diferenças o presidente dos Estados Unidos Joe Biden escreveu nas redes sociais que a mídia livre é provavelmente o pilar mais importante das democracias liberais olha ele nem falou da justiça nem falou de coisa falou da mídia isso é provavelmente o pilar mais importante das democracias liberais sabe o que é que escreveram na página do presidente São Lourenço a mídia felicitamos porque a mídia é importante para o combate à corrupção quer dizer quer dizer olha quer dizer uma desmoralização está a ver quer dizer epá vê como é que se reduz vê como é que no mundo civilizado a importância que se dá à mídia está a ver é o pilar mais importante provavelmente das democracias põe-se a justiça de um lado põe-se os partidos quer dizer a mídia independente porque tem o poder de fiscalização que tem dos poderes é o pilar mais importante e se encontramos aqui não a mídia nós também apoiamos porque ajuda no combate à corrupção quer dizer é difícil depois que temos é difícil vamos avançar para mais um tema é muito difícil que vai submeter brevemente à Assembleia Nacional um conjunto de tarefas para institucionalização de facto e de forma sustentada das autarquias em todas as circunscrições territoriais do país bem este de forma sustentada e coisa eu tenho que fazer uma confissão eu ainda não percebi se o MPLA já desistiu do gradualismo é o que parece sim porque a UNITA insiste que as autarquias tendem a acontecer todas ao mesmo tempo em 2024 até já tem prazo o discurso do MPLA não foi assim com este nível de precisão vamos ver porque a promessa das autarquias já vem há muito tempo e o MPLA e nomeadamente o Presidente da República foram encontrando argumentos para não é dia hoje hoje ontem choveu amanhã covid depois da manhã quer dizer os mais variados argumentos para adiar a implementação das autarquias por isso é que o histórico não me aconselha a tirar grandes conclusões sobre estas declarações que são feitas porque elas valem o que valem nós já tivemos um dá mais uma tendência para ser pessimista do que para sim claro eu vou preferir eu gostava de ser adivinho eu gostava de ser dever e que tal para ter muita convicção para falar com muita não vai acontecer não esta gente e que tal infelizmente não sou infelizmente não tenho de me reduzir aqui a esta modéstia do meu conhecimento e não posso ter não posso ter certezas de nada agora uma coisa posso dizer se nós olharmos para o histórico o que o histórico nos diz é que bem estas pessoas não têm sido sérias pelo menos até hoje perguntar-me às qual é a garantia que agora vai acontecer não sei não posso ter respostas porque o histórico o que me diz o histórico é que não tem havido de facto um compromisso efetivo nesse sentido agora de mais palavras menos palavras repara que 2024 que é o que é o calendário por exemplo que a Unita propõe é já amanhã não é é já amanhã se fosse qualquer coisa para levar a sério eu diria que a esta altura do campeonato já devíamos estar a ver movimentações um bocadinho mais aceleradas não é mas ao que parece o MPLA não quer desistir do seu projeto de dividir Angola por mais de 500 e não sei quantos municípios sabes que em relação a isso eu até já já tive a oportunidade de comentar eu não vejo grande problema nessa questão da divisão de Angola desde que fosse feito ou feita a divisão com o propósito mesmo de atender a um interesse supremo do Estado e não com uma manobra para para dividir para tentar controlar porque porque nós podemos porque quando nós fazemos comparações Angola tem o Brasil tem mais de 5 mil autarquias e é verdade que é 7 vezes maior que Angola quase mais coisa menos coisa mas tem mais de 5 mil autarquias nós os 168 municípios que nós temos se nós os transformarmos em 168 autarquias estamos muito longe das 5 mil e tal há de me dizer o Brasil é maior que Angola sim mas ainda que nós multipliquemos o nosso território para atingir a dimensão territorial que o Brasil tem os 500 e tal as 500 e tal autarquias que estão a ser propostas com essa divisão agora ficariam ainda 10% daquilo que o Brasil tem portanto eu penso que esta questão da divisão das autarquias não é necessariamente um eu não vejo isso como um grave problema desde que isso fosse feito de forma metódica de forma criteriosa e a divisão pensada no interesse supremo do Estado agora se for uma armadilha qualquer uma manobra qualquer para tentar controlar o poder para tentar adiar o processo autárquico aí estamos a fazer estamos a fazer outra conversa mas eu francamente acredito que mais tarde ou mais cedo mais tarde ou mais cedo daqui a 10, 15, 20 anos o que for estes 168 municípios que Angola tem hoje terão de se multiplicar terão de se multiplicar vamos ter que avançar e vamos ter que apolar um tema vamos para o último celebramos ontem o dia da África que reflexões devem ser feitas à volta deste dia 25 de maio bem duas reflexões quando nós olhamos para o índice de transparência internacional no top 100 devem estar tanto 13 países africanos depois dos 50 porque abaixo dos 50 devem estar dois está o Botsuana se não estou em erro e Cabo Verde depois aparece Ruanda na posição 54 e depois aparecem alguns mais lá para frente na Níbia e tal e atenção que a África é o continente com o maior número de países portanto esta é uma primeira reflexão segunda hoje quase metade dos países africanos estão em guerra civil ou estão com algum tipo de conflito isso não é suficiente uma das grandes preocupações da organização da União Africana é fazer parte de organizações internacionais como G20 e o Conselho de Segurança não primeiro ninguém lhes vai dar isso primeiro tem de se organizar primeiro tem de se transformar em gente civilizada então tu estás olha repara só repara só Angola Angola é um país no contexto africano Angola é um país importante nós recuamos significativamente hoje devemos ser espero que a memória não me engane devemos estar aí entre a nona décima economia mas nós já chegamos a ser entre a sexta e a quinta economia africana já ficámos perto disso recuamos significativamente no contexto da região austral Angola é o país mais importante logo a seguir a África do Sul Congo Democrático tem o potencial que tem mas também anda a morrer no seu próprio potencial é uma coisa desorganizada que nunca mais se arruma mas é um país que ainda está a lutar aqui se vai dar golpe se não vai é o segundo país mais importante mas ainda está a lutar se vai dar golpe o presidente ainda está a pensar dou um golpe não dou quer dizer e queremos o que hoje muitos angolanos vão para a cama com ansiedade mas será que vamos ter golpe será que depois quer dizer ou seja criou-se aqui uma situação de ansiedade que de facto deixa o país numa situação de numa situação tensa porque não sabemos se o senhor presidente depois vai decidir mesmo fazer o golpe dele se não o que é que isso vai significar para o país e é este país que quer reclamar quer entrar aonde para onde é que esse país quer ir não faz sentido nós não somos sérios nós temos que dizer as coisas como elas são nós não somos ainda sérios não temos que nos organizar ainda um bocado e tal nós teremos um bocadinho mais de seriedade nós temos os processos eleitorais que entrar numa rotina que nós pensamos que é para ficar desde 2008 2008 2012 2017 2022 é uma conquista democrática digamos assim que está que está estabilizada não é depois fizemos uma constituição que diz olha dois mandatos para cada um estávamos todos convencidos que era outra conquista não é José Eduardo Santos fez um até podia ter feito dois os seus próprios homens escorraçaram-no do poder e ele decidiu sair escorraçaram como quem disse já não o quiseram e ele decidiu sair agora vem um que já fez dois agora está pensando talvez fazer três é bom talvez faça três nós não estamos organizados quem é que nos leva a sério quem é que nos vai levar a sério isto se replica por vários países de África eu disse que metade dos países africanos ou estão em guerra ou estão pelo menos 24 países africanos mas faz sentido para ti a uma altura como esta apesar de toda a importância que tem a União Africana ainda vão gloriar-se de ter feito parte da descolonização de muitos países africanos e do fim do apartheid quando tem muitas outras coisas por se preocupar nos dias de hoje não é assim porque a organização da Unidade Africana a primeira que antecedeu à União Africana nasceu com um propósito que era a libertação dos países africanos cumpriu o seu objetivo é preciso que diga isso sim ok o objetivo foi cumprido porque isso também funciona por metas a União Africana ou a nasceu foi recriada com outro propósito para desenvolver para democratizar para desenvolver tem tido menos sucesso portanto pode sim vão gloriar-se de algumas conquistas que não são que não são menos importantes porque no percurso de construção de um país penso que a soberania é dos ativos mais importantes a independência é dos ativos mais importantes se não o mais importante mas o alcance da independência nunca foi estabilizado como um fim em si mesmo a independência para depois permitir que os angolanos assumissem ou melhor os africanos assumissem o seu próprio destino e pudessem de facto caminhar para o progresso à semelhança do que os outros países a nível de com certas nações têm feito mas não nós não nós estamos ainda com a luta do poder não queremos sair definimos regras depois somos nós próprios a querer quebrar não quero mais sair eu gosto do poder estar aqui é bom muita gente a cuidar de mim como dizia alguém está doce sim depois tem toda hora avião para viajar e tal quer dizer vê aí o bongono do gabão salvo erro o senhor quase que anda a rastejar-se não sai quer dizer isto tudo tem de passar ainda portanto a União Africana tem muito pouco para se orgulhar do que por exemplo teve teve a OAA a União Africana tem muito pouco por se orgulhar porque se a OAA conseguiu o objetivo de descolonizar o continente pelo menos do ponto de vista territorial embora quem diga e é verdade que há muitos países africanos que ainda são colonizados de alguma maneira têm uma forte dependência às antigas colonizadas nomeadamente dos países francófonos por exemplo que até as moedas são controladas por França e etc embora existe ainda essa grande dependência económica mas a verdade é que do ponto de vista territorial a OAA conseguiu o seu macro-objetivo a União Africana tem muito pouco ainda para se o vangloriano Ponto final nesta análise da semana com o Ivaristo Molasa quando o relógio marca 18 horas e 48 minutos vamos marcar aqui um encontro para a próxima sexta-feira se não me arranjares um substituto até a próxima sexta-feira